Se descobrisse que eu não fiz nada pra esse seu namorado, eu teria a oportunidade de ter um pouquinho do seu amor. Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Se o Rogério aceitou tão bem o Gustavo, quer dizer que não sabe que foi meu namorado. Bem-vindo à fazenda da família Monteiro. A família da qual em breve você fará parte, Gustavo. Um dia você me pediu ajuda pra se divorciar do Rogério. Quanto dinheiro você quer pra largar o Rogério? Nesta terça, 5h15 da tarde, A Quem Não Podia Amar. A Quem Não Podia Amar